Tiago, Portugal agora já conhece o adversário, o Gane. O que é que vocês esperam desta equipa? Esperamos uma equipa forte, agressiva, que já jogaram contra duas das equipas mais fortes desse Mundial. Não vai ser fácil, mas vamos tentar fazer tudo para que corra bem. A equipa não sofreu gols no último jogo? É assim que quer continuar? Claro que sim. Isso é um objetivo para todos os jogos e vamos tentar que isso seja assim até o fim. Nostra de defesa já jogaram três duplas centrais, o Tiago Ferreira e o Edgar Ié no primeiro jogo, o Edgar Ié e o Tiago Hilori no segundo, o Tiago Ferreira e o Tiago Hilori no terceiro jogo. Sente-se mais à vontade de jogar com o Tiago Ferreira ou com o Edgar Ié? Eu sinto à vontade com os dois, conheço bem os dois. Já joguei com o Edgar no clube, mas também sinto bem com o Tiago. Por isso é indiferente. A luta é renhida ali no eixo da defesa? É, há muita qualidade. Como é que tu estás fisicamente? Sentes-te bem? Depois de um dia de folga, como é que está a equipa? Sim, acho que sentimos bem todos. Apesar dos três jogos, temos tempo para descansar e na falta de dois ou três dias. Por isso, acho que vamos estar no máximo. Ontem aproveitaram para retemparar algumas esforças? Sim, também. Estava calor, mas sim. Tchau. 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 Tchau.